Cuidar do que é nosso hoje em dia se torna cada vez mais difícil no mundo que vivemos, onde o dia a dia é corrido e ninguém tem mais tempo pra nada. Diferente de Valdomiro Oliveira dos Santos, 63 anos, é um exemplo a ser seguido. Morador do bairro Santa Terezinha, há 22 anos, viu a praça da rua em que mora se transformar em um verdadeiro depósito de lixo. Não contente com a situação, resolveu limpar e conservar o local, transformando em um ambiente agradável e cultural para os moradores da rua. O trabalhador autônomo que conserva a praça há 10 anos, não por obrigação e sim por paixão, trouxe melhorias na praça colocando jogos, brinquedos, livros para as crianças e até placas com dizeres de conscientização para os moradores aqui da rua. Eu estava vendo essa praça cheia de sujeira, lixo, eu resolvi vir aqui com saquinhos de lixo e fazer uma manutenção, uma limpeza. E no dia seguinte saiu no jornal. Quando saiu no jornal, eu fui até a Câmara Municipal pedindo uma ajuda para que arrumasse a calçada, me colocasse mesas e banquinhos para as pessoas idosas se sentirem à vontade e em seguida dei a manutenção do meu modo. E por motivo de eu gostar tanto daqui, alguém sempre acha que deve te danificar pensando que vai me maltratar. E aí eu faço mais ainda. Tudo lixão, as pessoas chegavam, paravam de carro, jogavam lixo na praça. Aí depois que ele começou a cuidar da praça, parou tudo porque ele limpa, todos os dias ele está aí para limpar a praça e não deixa ninguém estar jogando lixo, mas igual jogava antigamente. Todo mundo aqui da comunidade gosta muito dessa pracinha porque todo mundo para ali para ver, ficar olhando as paisagens que ele planta, ele recolhe as coisas, ele faz tudo. É ele mesmo que faz, ele pinta, tudo isso é ele, é dele. É dele que faz essa... Tudo que vocês estão vendo, ele pega da rua, ele mesmo faz, pinta e vai transformando a pracinha igual ele fez. E todo mundo gosta. Época de calor, ele faz até o churrasco. Época de calor, ele faz até o churrasco.